Então, vocês precisam existir no Instagram. E vocês precisam falar no Instagram. Vocês podem fazer publicações, as postagens, que pode ser um vídeo, mas geralmente é uma imagem, um texto. Vocês podem usar o aplicativo, o site, o aplicativo para celular e tablets e o site chamado Canva. Canva.com. Acho que .com.br também. E ele tem um formato grátis que é ótimo. Ele tem vários templates. É só você usar, se você não quiser inventar muito, e trocar a imagem de fundo um humano e um animal e colocar lá, com atendimentos de reiki. E você coloca no Instagram e você escreve lá no texto o que você faz. Outra coisa que o Instagram é ótimo. O Instagram é fácil de eu pegar o celular e começar a falar pelos stories. No YouTube as pessoas querem uma estrutura mais bonitinha. O celular num tripé, paradinho. No Instagram não. No Stories você fica falando num tripé, bonitinho com luz, as pessoas não gostam. As pessoas querem que eu pegue o celular e fale, olha, pessoal, eu sou Ricardo Garé. Eu trabalho com a terapia integrativa. Eu faço reiki com os animais. E, aliás, animais, eu gosto de chamar de animais não humanos, porque lembrar que a gente é humano. Então as pessoas vão gostar do que você fala também. Eu atendi ontem um cachorro, um gato, não estava bem. Eu fiz reiki, assim, assim, assim. E ele melhorou. Então, tem várias pesquisas científicas que mostram reiki que melhora a condição de dor, relaxa, melhora a cicatrização. Então é você pegar e falar, as pessoas verem quem é você, tá? Porque quando ela buscar reiki pra animais vai encontrar você. Estou dando um exemplo do reiki, mas pode ser qualquer terapia. Então vocês precisam existir no Instagram e precisam produzir conteúdo. Ou no Feed, ou no Stories. Melhor opção, os dois. Não adianta fazer uma coisa agora e daqui só uma semana ou outra. Se vocês precisam existir, o Stories é fácil. É pegar o celular enquanto você está andando, por exemplo, e falar com as pessoas. Com máscara, sem máscara, não importa. Aqui eu estou num ambiente seguro, só está eu. Então, eu estou sem máscara. Se eu estivesse falando na rua, com outras pessoas eu teria de máscara, sem problema nenhum. Então esse é um ponto, tá? E aí vocês levam as pessoas e falam, quer saber mais de atendimento? Manda uma mensagem pra mim, um inbox, um direct, né? No Instagram, e você passa as informações pra pessoa.